Oi pessoal, tudo bem? Aqui no canal eu já contei várias histórias sobre Narada Mune, o nascimento de Narada, Narada se encontra com Viasa, etc. Mas, logo que Narada nasceu, ele começou a viajar por todo o universo. E como ele é um Devarshi, um santo entre os Devas, ele consegue viajar por todo o universo material e o universo espiritual. Então, sempre ele está levando notícias do mundo material para o mundo espiritual, embora Narada não precise disso, mas deixa que Narada se ocupe nesse serviço. E ao mesmo tempo, ele traz aos seres humanos notícias no mundo espiritual. Numa dessas viagens, quando ele chega no mundo espiritual, na frente de Narada, ele presta seus respeitos ao Sr. Narada. Então, o Sr. Narada, muito satisfeito com o Narada, pega e diz para ele, que ansiava a sua vinda, e pergunta se ele sabe qual é o benefício da associação com o sábio, que uma pessoa comum pode ter com o sábio. O Sr. Narada continuou dizendo que a associação com um grande sábio é o maior benefício que um ser humano pode ter. Quando ele ouve isso, Narada fica com muitas dúvidas e começa a se perguntar, mas será que essa é a maior felicidade que existe mesmo? A associação com uma pessoa sábia, com uma pessoa santa? Será que na companhia de um sábio é a melhor coisa? Não existe nada melhor do que isso? Então, o Sr. Narada, para poder ensinar Narada sobre o benefício de se associar com o sábio, ele pede o seguinte para Narada. Então, ele pede para que Narada volte ao mundo material e encontre, lá nos Himalaias, uma árvore chamada Banyan. Nessa árvore Banyan, existia um ninho com um pássaro que estava prestes a nascer. E o Sr. Narada pediu, quando esse passarinho nascer, eu quero que você pergunte para ele, qual que é o benefício de associação com o sábio? Então, Narada vai até a floresta onde o Sr. Narada indicou e acha justamente o ninho nessa árvore. Quando ele chega ali, o pássaro acabou de nascer. Então, Narada pergunta ao pássaro, Oh, querido pássaro, por favor, me diga, qual que é o benefício de associação com um sábio, com uma pessoa santa? Você pode me responder isso? Nesse mesmo momento, quando o pássaro viu Narada, o pássaro morreu. Então, Narada fica perplexo com o que tinha acontecido. Então, ele resolve voltar para o mundo espiritual e falar com Narayna. Então, Narada informa o Sr. Narayna sobre o que tinha ocorrido. E Narayna fala assim, Então, me faça um favor, existe uma fazenda, uma goxala, onde tem uma vaca que está tendo bezerro, nesse momento. Eu quero que você vá até lá e pergunte para o bezerro, qual que é o benefício de pegar e se associar com um sábio, se isso é o maior benefício que existe? E Narada vai até o local indicado pelo Sr. Narayna. Todos na fazenda ficam felizes ao ver Narada. E Narada se aproxima do bezerrinho que acabou de nascer. Então, ele pergunta, Oh, querido bezerro, O Sr. Narayna me mandou aqui, justamente para fazer uma pergunta para você. Qual que é o benefício de se associar com um sábio? Esta é a maior dádiva que existe? Quando o bezerro pega e olha para Narada, E ouve aquela pergunta, De repente, o bezerro morre. Então Narada, muito triste, volta para o mundo espiritual, E conta a novidade para o Sr. Narayna. O Sr. Narayna fala assim, Não se preocupe, Narada. Da próxima vez, irá dar certo. Existe um reino onde acaba de nascer um príncipe. Eu quero que você vá lá e pergunte para o príncipe, Sobre qual que é o benefício de se associar com um sábio? E Narada, com muitas dúvidas, E muito pesaroso, Não sabendo o que esperar, Ele vai e obedece ao Sr. Narayna. Quando ele chega no palácio, Todos, Ao verem Narada chegando naquele castelo, Naquele palácio, Ficam muito felizes e começam a servir o sábio com muita devoção. E perguntam qual que é o motivo dele estar ali. Ele pergunta se havia algum príncipe que estava nascendo naquele momento. E o rei, Meu filho está nascendo nesse momento. Narada pede então, A licença, Para poder conversar com a criança, Que acabaram de nascer. Todos, Tinham reconhecido Narada, E achavam que era um ótimo presságio isso. Todos permitem que Narada vá conversar com a criança. E Narada, Muito pesaroso, Por ter já conversado com o passarinho, Que acabaram de morrer. Com o bezerro, Que acabaram de morrer. E agora, Ele pensava se isso iria acontecer com o príncipe também. Então, Narada fica sozinho com a criança, Pergunta, Meu querido príncipe, Eu vim aqui amando o senhor Narayna, E vim perguntar pra você, Se você sabe, Qual que é o benefício, De se associar, Com o grande sábio, A criança, O recém-nascido, Abre os olhos, E começa a falar o seguinte, Ó Narada, Ó grande sábio, Algumas vidas atrás, Eu nasci como um pássaro, E você apareceu, E me fez essa mesma pergunta, E ao ter o privilégio, De me associar com você, Por um segundo, Eu deixei aquele corpo, E nasci, Posteriormente, Como um bezerro, E após ter nascido como um bezerro, Você que é o homem mais sério, Mais justo que existe no universo, Me dá a boa fortuna, De fazer essa mesma pergunta, No meu outro nascimento, E devido a associação contigo, Eu pude abandonar aquele corpo, E agora nasci como um príncipe, E agora nessa forma humana, Eu posso perguntar filosoficamente, A todos os seres, Como eu posso me levar, Muito obrigado Narada, Muito obrigado grande sábio, Por ter me dado essa grande oportunidade, E Narada, Sai feliz, Com o conhecimento, Que a associação com um grande sábio, Pode, Elevar qualquer pessoa, Independente da sua condição material, E você já sabe né, Curte o canal, Curte o vídeo, Assine, E toca no sininho ali, Para ver as notificações, Ok? E aí